Mensagem para um dia melhor Pois é gente, o escocês J.M. Barrie criou por volta de 1902 o seu personagem Peter Pan representando uma criança que não desejava crescer de jeito nenhum. A temática envolvendo o jovem Peter está sobretudo na questão de evitar os desconfortos da vida adulta, as responsabilidades, os sofrimentos que muita gente passa. A chamada síndrome de Pan tornou-se um termo psiquiátrico até, usado assim para descrever um adulto que receia os comprometimentos da vida, se recusa a agir conforme a sua idade, a amadurecer, em outras palavras. Responsabilidade é uma palavra que dói só de dizer, só de pensar para muitos jovens hoje em dia. Tudo parece mais leve, mais fácil, quando nos abrigamos na terra do sonho ou na terra do nunca, no caso do Peter Pan. Usando da localização criada pelo pai de Pan, no caso, Barry. Compromissos são pesados, exigem esforço, dedicação, estudo, responsabilidade, por isso é melhor não tê-los. Amadurecimento parece sinônimo de tristeza, de prisão, sei lá o quê. Responsabilidade. Não há como a gente fugir disso. Não há nada de mal em querer manter viva a sua porção criança, sua alma juvenil. Sua parte sonhadora, a alma dos planos, da imaginação fértil, da criatividade. Tudo isso é muito bom, porém o exagero, a falta de encarar a vida com uma responsabilidade séria, pode trazer muitos prejuízos ao desenvolvimento do ser. Porque ter medo, ter medo de responsabilidade, para que ter medo disso, daquele compromisso? São leis naturais da vida, são leis da natureza, caminhos necessários para a gente passar, caminhos necessários da vida. E a responsabilidade não precisa ser vista como algo pesado, penoso, que cerceia a nossa liberdade. Pelo contrário, quanto mais responsáveis somos e cumpridores dos nossos deveres, mais livres nós seremos. Ser responsável é poder responder pelas próprias ações, é poder justificar as razões dos próprios atos. Assim, é da lei natural, fugir da responsabilidade, é fugir da vida, é fugir das leis divinas, é fugir da possibilidade de ser ainda mais feliz. A fuga, aliás, é apenas temporária, a responsabilidade é apenas postergada e novos compromissos adquiridos, muitos deles, inclusive, que não seriam necessários. Em função de tudo isso, perguntaríamos aos que clamam a liberdade, sem responsabilidade, de que adianta fugir, de que adianta adiar uma coisa que é necessária, agora mesmo em sua vida. Ser responsável não significa perder aquela porção criança, que, aliás, nunca deve morrer dentro de nós. A vida adulta não precisa ser encarada com esse ar carregado, com essa seriedade cisuda, cabisbaixa, amarga. Casa, trabalho, 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 casa. Mas podemos encarar o lado bom dos acontecimentos, de tantas coisas boas que podemos viver nos intervalos. Encarar as responsabilidades, sem deixar morrer o nosso lado criança, nos traz o humor saudável, a leveza nos relacionamentos, o coração aberto, sem as máculas dos preconceitos, o sorriso constante de gratidão pela oportunidade de viver. Podemos e devemos crescer sim, sejamos responsáveis sim, mas que possamos levar da figura simpática de Peter Pan a leveza dos seus voos, da porção criança, que nos ajuda a nunca desistir dos nossos sonhos, mas aproveitando cada fase da vida, com tudo o que ela tem de melhor a nos oferecer. Pense nisso, viu? E não fuja das suas responsabilidades. A vida é assim. Vamos viver juntos, para sempre, enquanto a gente estiver aqui, uma linda juventude. A beleza não vive em solo, fez para fabricando...